Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre mais um lançamento da linha S da Samsung, o Galaxy S21, o S21 Plus e o S21 Ultra. Os três aparelhos estão incríveis! Bora dar uma olhadinha em tudo que eles têm? Eu vou começar falando desse design minimalista que é um charme! Além de único, a tela conta com mais brilho e contraste, deixando as cores mais vivas e destacadas. Sério, é a tela mais brilhante do mercado pra você aproveitar o máximo dos seus conteúdos. O melhor é que tem menor emissão de luz azul, assim você não cansa sua visão ao longo do dia. Além disso, todos os modelos têm alta durabilidade, viu? Isso porque tem resistência à água e proteção Gorilla Glass, que evita riscos e danos de queda. Afinal, é o vidro mais resistente feito pela Samsung até agora! Que demais! E pra ficar ainda mais completo, o display de 120 Hz consegue atualizar suas imagens até 120 vezes por segundo, garantindo o máximo de fluidez e desempenho em gráficos de jogos. Adorei! A diferença é que o Galaxy S21 Ultra tem suporte à caneta S Pen. Com ela, você tem a impressão de estar escrevendo num papel de verdade. Sem falar que dá pra fazer edições mais precisas nas suas fotos e vídeos. Muito bom, né? E o melhor é que você tem espaço de sobra pra guardar e usar tudo o que precisa, sem perder velocidade. É que além de muito espaço, eles vêm equipados com o processador Exynos, mais a tecnologia 5G faz com que seus apps estejam sempre prontos pra rodar. Você faz lives, videochamadas e navega nas redes com mais estabilidade de internet. Incrível, né? E se você tava curioso pra saber sobre as câmeras, fique tranquilo porque é realmente um show à parte! São três lentes traseiras, destacadas em metal nos modelos S21 e S21 Plus, que garantem cliques profissionais. Olha só essas fotos, gente! Ficaram lindas, né? A diferença entre eles é que o S21 Ultra tem quatro câmeras, sendo a wide de 108 megapixels, duas teleobjetivas de 10 megapixels com zoom de 3x e de 10x, ultra-wide de 12 megapixels e câmera frontal de 40 megapixels. Nossa, opções não vão faltar pra arrasar nas redes, hein? Agora, imagine só usando os recursos Space Zoom e Zoom Lock, gente! Além de capturar qualquer detalhe mesmo de longe, você estabiliza a foto quando sua mão treme. Assim, você nunca vai perder nenhum clique, inclusive nem mesmo à noite, já que o modo noturno garante tirar fotos em ambientes com baixa luminosidade. Sem falar que além de fotos perfeitas, você também pode ter a máxima qualidade em vídeo, podendo gravar em resolução 8K. O legal é que com os recursos de edição, como trocar de câmeras e ver um preview das outras lentes, você vai se sentir um diretor escolhendo o melhor pra sua cena! Adorei! Ah, e me conta aí nos comentários qual modelo você mais curtiu! Eu sei, tá difícil, né? Vamos ver novamente os pontos principais dessa linha? O display AMOLED com taxa de atualização de até 120 Hz. O conjunto de câmeras pra fotos e vídeos em 8K. E a tecnologia 5G. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!